Olá, muito boa tarde. O dólar está no sexto dia de alta consecutiva e abriu hoje valendo R$ 2,24. Vários setores da economia são afetados pelo aumento do preço e até da inflação. Outras moedas estrangeiras como o euro e a libra também estão subindo. E essa disparada no valor das moedas está modificando os planos de muita gente. Malas prontas para alguns, planos alterados ou até adiados para outros. A crise econômica e mais diretamente a alta da cotação do dólar estão reduzindo o turismo internacional. Deixei de viajar duas vezes já, que eu queria fazer o mochilão e não deu. Eu queria também viajar para Nova Iorque de novo e não deu também. Quando eu viajei o dólar estava R$ 2,20, então só de pensar quanto teria que juntar para conseguir trocar pelo dólar, não tem como no momento. A Associação Brasileira de Agências de Viagem no Rio Grande do Sul estima que a queda nas vendas de pacotes internacionais fica entre 30% e 50% neste ano em relação a 2014. E nem a migração para o turismo doméstico deve compensar. Nesta agência a arrecadação já caiu pela metade e foi preciso demitir 5 dos 10 funcionários. Tem viagens que é inadiável, que é obrigado, então tem agora aquele que é a lazer, que dá para adiar, o pessoal está cancelando. Porque não é só a passagem, é lá fora também, o custo. No caso dos intercâmbios para estudo, o impacto é diferente. Estudar fora nem sempre é um plano adiável. Nesta agência o que se nota é uma adequação de tempo de permanência e também de destinos. As pessoas estão mais abertas a conhecer novos destinos e ver o que eles têm para oferecer. Então em termos de educação, em termos de escolas, escolas de ensino médio, escolas de idiomas, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, não perdem em nada para Estados Unidos. O casal Neiva e Pedro está se preparando para um curso de inglês na República de Malta, no sul da Europa, em fevereiro. O objetivo é tentar uma proficiência oral da língua inglesa. O pacote está sendo pago desde março. Por isso, a estratégia para estudar e fazer turismo sem extrapolar no orçamento é levar dinheiro em espécie e economizar por lá. O que pensamos? Então, assim, fazer mais refeições em casa e menos refeições em restaurantes que encarecem bastante. Mas isso é um projeto de vida. Isso vem acontecendo já há mais tempo. Nós falamos o valor aí de R$ 2,24. Na verdade, o dólar chegou hoje a R$ 4,24. Então foi bem pior do que eu havia falado. Se você está pensando em comprar um computador ou trocar o celular por um modelo mais atual, é bom se preparar aí para se surpreender com os preços. Até dezembro, os eletrônicos podem estar 10% mais caros. E é o que você confere agora na reportagem da TV Unifra, parceira da TVA em Santa Maria. A estudante de administração, Giovanna, estava à procura de um celular mais moderno. Mas depois de pesquisar os preços, pensa em adiar a compra do aparelho. Está bem fora do preço, está bem mais caro. Não vale muito a pena para eu pagar. Celulares, computadores, tablets e demais eletrônicos devem ficar até 10% mais caros até o mês de dezembro. Além do aumento do dólar, que pode ter contribuído para a elevação dos preços, o governo decidiu voltar a cobrar o Programa de Integração Social, PIS, e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, COFINS, sobre a venda de produtos da informática. Quem vende smartphones, notebooks, modems e roteadores vai ter que pagar entre 3,65% e 9,25%. Com isto, o governo espera arrecadar 6,7 bilhões de reais no próximo ano. Uma série de fatores, talvez muitos deles estão atrelados principalmente ao dólar também, a preços defasados também que estavam no mercado. Na verdade, esse setor vinha segurando esses preços em virtude de muitos aumentos. Talvez o principal deles em relação ao custo da energia elétrica é aumentos esperados. Sim, aumento esperado, mas ocorre num atual cenário de que a economia está um tão quanto estagnada e com o consumo desse setor principalmente freou e mostra uma clara aceleração desde o início do ano. A medida deve influenciar nas vendas de fim de ano, tendo em vista que diante de preços mais elevados, muitas pessoas acabam optando por presentes de menor valor. Por outro lado, existem aqueles que decidem antecipar as compras. Depois de saber que os preços dos celulares vão ficar ainda mais elevados, a Giovana, que nós mostramos no início da reportagem, já está mudando de ideia. Vai esperar um pouquinho mais ou vai pesquisar mais um pouco? Eu não sei, porque eu acho que vai aumentar mais. Eu acho melhor comprar já. Para quem ainda pretende comprar eletrônicos nos próximos meses, uma das recomendações é optar por marcas similares nacionais. Não buscar no exterior marcas estratégicas, apesar que todos estão impactados no momento. buscar o parcelamento sem juros e se eu puder postergar essa conta visando o 13º de dezembro, que eu o faça como estratégia de barganhar no final do ano. Você ainda usa o talão de cheques no seu dia a dia? Mas a arte ser cada vez menos comum, a pesquisa do Serviço Central de Proteção ao Crédito revela que a taxa de devolução de cheques aumentou em 2015. De janeiro a agosto atingiu os 2,15%, o maior índice registrado nos últimos seis meses. Seis anos. Nesta sapataria, ainda se aceitam cheques. Mas depois de muito prejuízo, foi preciso limitar esse modo de pagamento. A gente resolveu colocar essa placa de um par por compra de cheque, porque a gente é uma empresa microempresa, não tem consulta de cheque. A gente recebeu um cheque sem fundo, de um valor alto. Conforme a CDL, cada vez menos as pessoas estão usando o cheque. Por isso, houve uma redução de 9% a 10% ao ano no uso desse tipo de transação. Cada ano ele diminui de 9,5% a 10%. Isso significa que tem menos cheques circulando, mas a proporção de cheques devolvidos tem crescido. Mesmo assim, nos últimos oito meses, o índice de devolução de cheques de pessoas físicas, que tem maior circulação, foi de 7,4% menor em relação ao mesmo período do ano passado. Na avaliação do gestor comercial, os períodos de crise indicam a alta demonstrada na pesquisa. Fora isso, é um período onde há uma redução da renda, provavelmente associado ao processo de não previsão das pessoas, em termos de orçamento, desemprego, o chamado cheque pré-datado, que é o pós-datado, numa falta de previsão futura, acaba gerando aí, então, uma maior devolução. O aumento do ICMS aprovado pela Assembleia nesta semana vai ajudar a reduzir o déficit previsto para o Rio Grande do Sul em 2016. O projeto garante receita extra de R$ 1,8 bilhão aos cofres do Estado nos próximos três anos. E depois da vitória no Parlamento, o governo gaúcho recorre também ao Judiciário na tentativa de equilibrar as contas públicas. Uma ação ajuizada pelo Executivo no Supremo Tribunal Federal pretende renegociar o contrato da dívida do Estado com a União. Entre as cláusulas contratuais questionadas, está a que determina a atualização monetária da dívida pelo IGPDI, o Índice Geral de Preços. O governo sugere a substituição do índice, desde o início do contrato, por um novo indexador, o IPCA, que seria mais condizente com a receita estadual. O saldo da dívida em dezembro de 2014, se nós aplicarmos o IPCA desde a firmatura do contrato, ele seria reduzido em R$ 21 bilhões. Isso já está plasmado no estudo apresentado pela Fundação de Economia Estatística. O governo também pede o cancelamento dos juros sobre a dívida e diz ser inconcebível a ideia de que um ente federativo lucre em detrimento de outro. Essa relação deve ser pautada por vetores como a lealdade, a cooperação, a equidade, o equilíbrio nas relações entre a União Federal e o ente federado, no caso, o Estado do Rio Grande do Sul. Caso a indicação não seja aceita, a ação ainda sugere a redução das taxas de juros num patamar médio de crescimento do PIB do Estado nos últimos 17 anos, tempo correspondente à vigência do contrato. A média do PIB para o período foi de 2,4%. Na ocasião, o governador também discursou. Disse que o grande problema da dívida é que o contrato firmado em 1998, na época do então governador Antônio Brito, hoje se tornou insustentável. Então é isso que nós estamos questionando, de maneira técnica, embasada e com um estudo bem aprofundado sobre esse quadro. Esta não é a primeira ação ajuizada para a revisão da dívida. Em 2012, a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul também entrou na Justiça com um pedido semelhante. A ação ainda não tem sentença definitiva. Nesta manhã, o presidente da FAMURS mostrou os resultados de um levantamento sobre as medidas que os municípios gaúchos estão adotando para economizar recursos. Na ocasião, também foi apresentado um relatório da mobilização estadual batizada de Movimento do Bolo. O Movimento do Bolo quer emplacar um novo pacto federativo com a União. Ao invés da atual divisão dos recursos, as prefeituras sugerem que a receita seja dividida em 40% para o governo federal e 30% para os estados e municípios. Hoje, 57% dos recursos ficam na União, enquanto 25% vão para os estados e apenas 18% chegam aos cofres municipais. Segundo o presidente da FAMURS e prefeito de Candiota, Só este ano, a previsão é de uma queda de R$ 776 milhões nos repasses com o ICMS e com o Fundo de Participação dos Municípios, redução que piora ainda mais a situação nas cidades. Você imagina um de nós, no lugar de um prefeito, ter que exonerar um cargo de confiança, pessoa dedicada, ter que exonerar um professor numa convocação que está em sala de aula, ter que cancelar todos os cursos de todo o tempo que permite para a pessoa se qualificar, se preparar melhor para atender o cidadão. Então, são medidas que estão sendo tomadas. Ainda segundo uma pesquisa realizada pela Federação, no ano passado, 89% das prefeituras adotaram alguma medida para o enfrentamento da crise. Este ano, já são 96%. O mesmo estudo mostrou que, em 2014, 29% das prefeituras atendiam em turno único, mas agora já são 39%. Nesta sexta-feira, o movimento vai às ruas para protestar e deve fechar rodovias federais e estaduais. Até o momento, 470 prefeituras confirmaram que vão participar da mobilização e devem decretar ponto facultativo, mantendo apenas os serviços essenciais. Médicos residentes de Porto Alegre fazem caminhada pelas ruas do centro da capital. Eles estão mobilizados hoje em um dia de paralisação que afeta todo o país. A categoria pede ao Ministério da Educação uma série de modificações do Programa Nacional de Residência Médica, entre elas, aumento da bolsa e fiscalização da qualidade dos cursos de pós-graduação. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, foi mantido o percentual de 30% de residentes atendendo a população, segundo a recomendação da Associação Nacional da Categoria. A exigência de um plano de carreira nacional para os médicos do Sistema Único de Saúde está em discussão, assim como o corte de verbas da saúde. A gente vê os hospitais do interior que estão fechando emergências, fechando as portas. Então a gente está lutando para que isso não aconteça, porque isso, além de prejudicar o paciente, prejudica também a qualidade na formação dos médicos residentes. Os protestos atingem 22 hospitais só aqui no estado. Os residentes são médicos formados que fazem capacitação em especialidades. 30 mil residentes atuam no Sistema Único de Saúde brasileiro. Atendimento suspenso. O pronto-socorro do Hospital Centenário de São Leopoldo fechou as portas por superlotação. Atualmente o serviço atende mais do que o dobro da capacidade. Reportagem da TV Fevale, parceira da TVE no Vale dos Sinos. No setor de emergência é possível perceber a superlotação. Todos aqui estão à espera de um leito. A direção do hospital anunciou o fechamento do pronto-socorro. O aviso já foi passado ao Ministério Público e ao SAMU. O hospital está com todos os leitos internos com pacientes. Então todas as pessoas que estão na emergência e que estão aguardando leito nós não conseguimos internar. Então eles acabam ficando como internados, digamos assim, na emergência. A equipe do Hospital Centenário deu início ao protocolo de superlotação na segunda-feira à noite, quando tinham 38 pessoas para apenas 26 leitos. O que nós temos pedido para a população é que realmente se dirija ao hospital somente em caso de extrema necessidade. Só pessoas com fratura exposta, alguma coisa nesta linha, assim, ou que seja um infarto, um AVC, alguma coisa nesse sentido. Se não procurem os postos, porque eles têm condições de atender também. A chuva retornou a Porto Alegre mais cedo que o previsto. Pela manhã, ela foi constante e intensa na capital e segue assim pela tarde, quando a máxima pode chegar a 28 graus. Em Novo Hamburgo, chove menos e as nuvens se concentram mais pela tarde. Nesta manhã, fez 17 graus. No litoral norte, muitas nuvens e as chuvas diminuem ao anoitecer. A mínima fica em 18 e a máxima em 31 graus em Tramandaí. E a Defesa Civil alerta. O Aiba enfrenta uma das maiores cheias das últimas três décadas. Ontem à tarde, a régua que mede a altura do rio, no Cais Mabá, registrava mais de 1,80m. No final da manhã de hoje, o nível estava próximo a 1,80m. Meteorologistas garantem mais chuva e que a cheia será prolongada e deve persistir nos próximos dias, podendo durar até o começo da próxima semana. Todos os rios que desembocam na área de Porto Alegre, Jacuí, Taquari, Caí, Sinos e Gravataí, estão também num nível bastante elevado. Funcionários do Departamento de Esgotos Pluviais estão de sobreaviso. As comportas do Muro da Mauá ainda não foram fechadas. O maior nível já observado no Guaíba foi em 1941, com 4,76m no Cais, quando houve a maior enchente da história da capital. E um novo temporal de granizo em Rio Grande, na região sul do estado, elevou o número de famílias prejudicadas pelos temporais. O último levantamento da Defesa Civil da cidade aponta para 6 mil, o número de casas danificadas. Em todo o estado, são mais de 35 mil pessoas atingidas pelas fortes chuvas, com problemas registrados em 74 municípios gaúchos. Em Montenegro, no Vale do Caí, mesmo com as chuvas de hoje, o rio voltou ao leito, mas as ruas da cidade permanecem alagadas. E a preocupação agora é com as doenças, que podem ser transmitidas pelas águas contaminadas. A vigilância em saúde do município emitiu alerta à população para os cuidados com a saúde e a limpeza das residências, logo após a enchente. Os detalhes, a reportagem da TV Cultura do Vale. Quando há ocorrência de enchentes, é comum que doenças como a leptospirose, por exemplo, sejam diagnosticadas na população. Além disso, o contato direto com a água e com os alimentos impróprios para o consumo humano podem causar diversas doenças ocasionadas por fungos e bactérias. A vigilância em saúde emitiu alerta para que a população evite o contato com águas contaminadas. Um dos objetivos é conscientizar os moradores das regiões ribeirinhas de Montenegro para se prevenirem de doenças trazidas com a enchente. E caso não possam evitar essa proximidade, em caso de contaminação, a indicação é de que procurem atendimento médico o mais rápido possível. Mesmo após a passagem da enchente, esse período de enchente, devido ao período de incubação das doenças, que os sintomas aparecem tardiamente, às vezes até 15 dias pós termo de enchente, pós a exposição à água contaminada, surgem os sintomas dessas doenças. E para que as pessoas procurem atendimento médico através dos postos de saúde, às unidades básicas de saúde nos hospitais, quanto ao surgimento destes sintomas. A partir desta quinta-feira, a equipe da vigilância vai distribuir para os montenegrinos a substância hipoclorito. O produto é utilizado para matar bactérias e fungos de ambientes contaminados e vai estar disponível na vigilância em saúde e no ESF3, ao lado da delegacia de polícia. Tempo fechado e com pancadas de chuva contínuas na região sul. Em Bagé, o dia começou bem chuvoso, mas a intensidade das chuvas diminui com o passar do dia. Fez 19 graus esta manhã e à tarde não esquenta muito. Em Pelotas, temperaturas amenas e chuvas em quantidade moderada. Faz 23 graus à tarde. No litoral sul, muitas nuvens e precipitações concentradas à tarde. Faz mínima de 17 e máxima de 22 graus em Rio Grande. Veja daqui a pouco. Unidade Móvel do SEBRAE busca auxiliar na abertura de novos empreendimentos. Em instantes, conferência define projetos e ações do poder público para melhorar a vida das pessoas com deficiência. Unidade Móvel do SEBRAE busca auxiliar na abertura de novos empreendimentos. E vi a lua no espaço, clareando todo o rincão e a trotezinha. Quinta-feira chuvosa no centro do estado. No Vale do Rio Pardo, o dia amanheceu encoberto e as pancadas de chuva chegam ao anoitecer. Fez 20 graus esta manhã em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, a chuva será mais constante. Faz 29 graus à tarde. Mas para o sul, tempo mais frio e igualmente chuvoso. Os termômetros vão variar entre 15 e 27 graus em Cachoeira do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, conforme o SEBRAE, 99% das empresas são constituídas por pequenos negócios que geram 60% dos empregos no estado. A Unidade Móvel do SEBRAE, o serviço de apoio às micro e pequenas empresas, está atendendo empreendedores interessados no centro histórico de Porto Alegre. E até o próximo sábado, a Unidade Móvel do SEBRAE, serviço de apoio, então, às pequenas empresas, estará em Porto Alegre, como a gente afirmou agora há pouco. Ariovaldo veio até a Unidade Móvel com uma dúvida cada vez mais comum entre os empreendedores. Como vender melhor na internet? Ele percebeu que apenas criar uma página numa rede social já não é mais suficiente. Intuição só não adianta, né? Tem que ter técnica. Na Unidade Móvel, são dadas orientações sobre como abrir ou encerrar uma micro e pequena empresa e como aumentar as vendas, dentro e fora da internet. Em tempos de crise, a dica do SEBRAE é deixar o amadorismo de lado e investir na profissionalização. Em função de crise, desse momento que nós estamos vivenciando, não existe espaço para chômetro em lugar nenhum. Nós temos que ter empresários bem capacitados, que tenham, não digo certeza, porque certeza é impossível, mas que estejam bem calçados na sua decisão e que eles possam tomar decisões acertadas e bons passos nos seus negócios. Aproximadamente 16% dos idosos da região metropolitana de Porto Alegre estão no mercado de trabalho. 52% deles em situação precária. Os números foram sistematizados pela Fundação de Economia Estatística com base em análises do período entre 2011 e 2014. Os dados mostram que 13 em cada 10 pessoas com mais de 60 anos ainda atuando no mercado realizam atividades como autônomas. A trabalhadora idosa tem, na média, um rendimento de 69,5% do idoso que exerce uma profissão. Uma proporção inferior à observada na população economicamente ativa de 75,2%. O rendimento médio na faixa etária mais elevada fica em R$ 1.929,00. A pesquisa divulgada hoje pela FEE e outras instituições apontou menos da metade destes trabalhadores mais velhos recebendo pensões ou aposentadorias. Aquele idoso que tem duas fontes de renda, que seria o benefício da aposentadoria ou pensão, e mais a renda do trabalho, ele ganha 90% acima do rendimento do total dos trabalhadores. A Lei Complementar 150 de 2015, também conhecida como a Lei dos Domésticos, criou o Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregadores Domésticos, o Redom. Este programa oferece oportunidade para os empregadores pagarem com descontos ou parcelarem suas dívidas com a Previdência. O Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregadores Domésticos deve tirar da inadimplência mais de 400 mil brasileiros, segundo a Receita Federal. São duas opções para a quitação das dívidas, o pagamento à vista ou parcelado. Quem optar pelo pagamento da dívida à vista deve comparecer a uma unidade da Receita Federal unido de documentos, como a cópia de identificação do empregador doméstico. Já no caso do parcelamento, as informações estão disponíveis numa espécie de cartilha que pode ser conferida no site da Receita Federal. Nas duas opções, os requerimentos devem ser feitos até o dia 30 de setembro. No caso do parcelamento, a parcela não pode ser menor do que R$ 100. Já o pagamento à vista prevê o cancelamento total das multas e de 60% dos juros, mas só para valores anteriores ao dia 30 de abril de 2013. Outra alternativa é variar no modo de pagamento, como deve fazer a empregadora que esta contadora representa. Então ela vai pagar uma parte com a redução, que é a vista, e depois o restante vai fazer parcelamento. Bom, a gente vai continuar falando sobre essa questão desse programa, o REDOM, que é o Programa de Reoperação Previdencial do Empregador Doméstico, com o superintendente adjunto da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Ângelo Rigoni. Boa tarde, Ângelo. Boa tarde. Tudo bem. Bom, a gente já viu um pouquinho do que é esse Programa de Recuperação, do Previdencial do Empregador Doméstico, e basicamente começou a funcionar agora na segunda-feira, esse programa, é isso? É, a partir do dia 21. A partir do dia 21. Perfeito. Isso. Bom, esse prazo é muito curto ou não? Ele vai até o dia 30 de agosto, 30 de setembro? Ele vai até o dia 30 de setembro. Tá. Tá. Esse prazo, ele está previsto na Lei Complementar 150, no seu artigo 40, parágrafo 2º. Ok. Então, a partir da Lei 150, tem um prazo de 120 dias para que o empregador possa aderir ao programa e fazer o pagamento ou o parcelamento. Tá. Ok. E que tipo de débitos são abrangidos nesse programa? Bom, nesse programa são abrangidos os débitos dos empregadores domésticos, referentes às contribuições previdenciárias, incidentes sobre a remuneração que é paga ao seu empregado. Sim. E são débitos vencidos até 30 de abril de 2013, tá? E esses débitos, eles podem ser pagos ou parcelados, dependendo da opção que o empregador quiser fazer. Por que é importante o empregador aderir a esse programa? Veja bem, é importante porque isso traz um benefício social, tanto para o empregador quanto para o empregado. Para o empregador, ele tem a garantia assegurada de estar regular junto à Previdência Social quando ele for solicitar seu benefício. Por exemplo, a pensão ou aposentadoria. Esses mesmos benefícios também são devidos ao empregado. Então, é importante que tanto o empregador quanto o empregado estejam regulares junto à Previdência Social. Bom, pode acontecer também da questão de redução de juros, nesse caso? Pode. São duas formas para o empregador regularizar. A primeira forma é pelo pagamento à vista. Pelo pagamento à vista, o empregador, ele se beneficia da redução de 100% da multa, 60% dos juros e de 100% de encargos legais ou advocatícios, se tiver algum débito ajuizado tramitando. Esse valor, essa primeira parcela é um valor um pouco maior. Essa primeira parcela que ele for pagar. Sim. Que o empregador for pagar. Existe a segunda forma para o empregador se regularizar, que é através do parcelamento. Existe também parcelamento? Perfeito. São duas formas. Pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento. O parcelamento, ele pode ser feito em até 120 prestações. Nesse caso, ele não terá redução de multa, mas ele se beneficia pelo número de prestações. Para aderir ao programa, o empregador, ele deve entrar no site da Receita Federal ou da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e fazer adesão ao programa. Pela internet, quanto em relação ao parcelamento. Quanto ao pagamento, ele deve requerer diretamente, na unidade da Receita Federal, do seu domicílio tributário, adesão ao programa. A expectativa é que aconteça uma boa adesão ao programa. Perfeito. Existe uma expectativa que em torno de 400 mil empregadores possam regularizar a situação. Sim, a expectativa é de 400 mil, mas a expectativa é que realmente as pessoas acabem, então... Regularizando a situação. Porque é importante tanto para o empregador quanto para o empregado. Exatamente isso. É importante em relação aos benefícios que acabei de citar. Sim. Para ter seus direitos assegurados, que é, quando implementar as condições, ele possa ter o direito à aposentadoria e à pensão. Vamos com o Ângelo Rigoni, que é superintendente adjunto da Receita Federal aqui do Rio Grande do Sul. Ângelo, muito obrigado pela tua presença aqui. Ok, nós agradecemos a oportunidade. Obrigado, boa tarde. Ok. 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 E a greve dos Correios. Os Correios completou uma semana, apesar, apesar, não é verdade, daqui a pouco a gente vai ver agora aqui, apesar da chuva, apesar dos transtornos, para quem depende do serviço. E entre eles, o não recebimento dos boletos para o pagamento de contas. Dos 37 sindicatos do país, 20 estão paralisados. No Rio Grande do Sul, a regional de Santa Maria segue funcionando, mas a de Porto Alegre está em greve. O sindicato dos funcionários dos Correios afirma que 60% da categoria está paralisada. Já a direção da empresa diz que a paralisação não atinge nem 10% dos funcionários e que montou um esquema especial com mutirões, horas extras e a utilização dos funcionários do administrativo para garantir a entrega das correspondências. Ainda assim, serviços como o Sedex 10 e a coleta com hora marcada estão suspensos. A prioridade é para a entrega do Sedex comum e das contas de luz. Faturas de cartão de crédito e outras contas podem ter atraso na entrega. O Procon explica que o consumidor deve entrar em contato com a empresa para saber como fazer o pagamento. Fazer um contato com a empresa é sempre importante, com o banco, com o cartão de crédito, verificar outras formas de pagamento que não aquele documento pelo correio. Tem a internet, tem pagamento direto no banco, pagamentos também via ordem de pagamento. Existem várias formas, hoje em dia não essencialmente aquele documento via correio. Mais de 330 mil gaúchos têm algum tipo de deficiência. Isso equivale a aproximadamente 3% da população do Estado. Para essas pessoas, políticas de inclusão social são extremamente importantes. Uma conferência que segue até amanhã em Porto Alegre vai definir os projetos e as ações que devem ser implementadas pelo Estado para melhorar a vida das pessoas com deficiência. Marco Aurélio é vendedor ambulante no centro de Porto Alegre. Para ele, a acessibilidade para cadeirantes melhorou muito na região, mas vê problemas no transporte coletivo. Aumentou o número de ônibus, mas às vezes muito com defeito, elevador. Para Valdir, que é cego, a acessibilidade vai além de rampas e pisos táteis. Eu vou num espaço público ou privado, pode existir esse acesso arquitetônico, mas se eu não tiver o acesso humano, para mim, não vale nada. Por quê? Alguém precisa chegar até a mim, me perguntar o que eu quero, o porquê que estou ali. A inclusão social desses cidadãos é o foco da 5ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que acontece em Porto Alegre. O encontro vai eleger as propostas que devem ser implementadas pelo poder público. Cada entidade deve ver, dentro do que foi deliberado, o que tem que ser feito, por exemplo, as coisas que todo mundo sabe, rampas, instrução de tradutores e intérpretes, postos de saúde que sejam acessíveis e tenham formas de atender a pessoa com deficiência. Nosso compromisso aqui é, basicamente, ouvir as deliberações que daqui sairão e transformá-las, nos limites do possível, em políticas públicas. A conferência segue até sexta-feira, no auditório do Ministério Público Estadual. Informações no site da entidade que organiza o evento. Na série sobre mobilidade urbana, assunto abordado pelo TV Repórter, vamos falar hoje sobre o Trem Zurb. A reportagem é de Newton Schiller. Para quem já ostentou o título de capital da carroça, Porto Alegre ainda conta com 480 dessas peças que estão quase em extinção. 200 já saíram das ruas por conta de uma lei municipal. É uma mudança, a gente sabe que não é fácil, porque as pessoas vivem disso há muito tempo, mas nós estamos com equipe de busca ativa apoiando permanentemente, por mais de dois anos, essas pessoas, nas comunidades, para construir com elas. A prefeitura não quer impor nada, ela quer construir com os carroceiros e carrinheiros novas oportunidades de renda, geração de renda, de dignidade, de direitos, eles terem acesso aos serviços, eles conhecerem que eles têm esses direitos e também saber que eles têm deveres como cidadãos. As carroças que restaram ainda circulam pelos bairros da periferia, onde as pessoas vivem à própria sorte. No passado, a carroça foi um importante meio de transporte nas cidades. Hoje, na capital gaúcha, ela mata a fome de quem nem emprego tem. É um meio de transporte para o cara ir buscar a nossa reciclagem, nós busquemos. Aí, sem ela, o cara vai fazer o quê? Sem a carroça não tem trabalho? Não tem trabalho. Sem a carroça, nós não conseguimos trabalhar, não conseguimos dar as coisas para nós. Tudo que nós temos é ganhar da carroça. O quê, por exemplo? Como resolver o problema da falta de ônibus, do excesso de carros e da falta de espaço para se locomover na metrópole? A resposta vai vir do plano de mobilidade urbana. O que é o problema? Tempo bastante instável na fronteira oeste nesta quinta-feira. Choveu esta madrugada em Uruguaiana, mas estiou pela manhã. A tendência é de que não chova tarde, quando a temperatura pode atingir 30 graus. A chuva também não chega em São Borja, onde a máxima pode chegar a 33 graus. Temperaturas mais amenas longe da fronteira, mas a tendência é de chuvas pela tarde e pela noite. A mínima fica em 17 e a máxima em 29 graus em Alegrete. A seguir, na Semana do Turismo, Castilhas do Sul lança a campanha para promover a cidade. Música 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 A nebulosidade diminui nesta quinta-feira no norte do estado. O sol apareceu esta manhã em Caxias do Sul, onde pode esquentar pela tarde. Os termômetros podem marcar 29 graus. Faz mais calor no Planalto Médio. A máxima prevista em Passo Fundo é de 30 graus. E no noroeste, a nebulosidade cobre o céu na metade da tarde, o que pode provocar chuvas. A temperatura varia entre 21 e 31 graus em Ijuí. Música E a Estança Velha está no clima da Semana Nacional do Trânsito. Acreditando que para que haja mudança no respeito entre condutores e pedestres, o ensino deve ser feito desde cedo. Reportagem da TV Fevale. Crianças em uma sala do Centro de Formação de Condutores, aprendendo as etapas necessárias para tirar a habilitação. Essa foi a experiência que os alunos da Escola Silvino Ritter tiveram na manhã de hoje. Hoje a gente traz o material em sala de aula, fala um pouco de pedestres, ciclistas, os motoristas em geral, caminhoneiro, motorista de ônibus. E também eles vão conhecer o CFC, eles estão conhecendo a escola, né, que ensina os futuros condutores, saber um pouquinho, vão passar ali para falar com o doutor, né, conhecer o simulador de direção. Na sala do simulador de trânsito, os alunos ficaram de olhos atentos na instrutora. Ali, eles corrigiam os erros que ela cometia de propósito. Onde eles vão aprender o que é certo ou errado, quando o condutor estiver no seu veículo, para realizar as coisas corretas. A atividade busca criar um momento pedagógico, colocando alunos como protagonistas. E eles aprendem rápido. Dirigir devagar, esperar um pouquinho os pedestres, ligar o pisco-alerto também, não ligar, falar no telefone quando dirige, também quando a gente caminha na faixa de segurança. A gente pode ensinar para os pais, para os familiares, ensinar, tipo, a não fazer coisa errada no trânsito, porque é o que a gente vê hoje, é muito acidente, essas coisas assim, né. Outra atividade realizada na manhã de hoje foi a Blitz da PM Mirim. A soldado Mirim Zimmer ficou cuidando da segurança durante a Blitz. Ela entrou no projeto por causa da mãe e conta que gosta muito. Ah, porque minha mãe falou, ai, Taylor, tu vai participar do PM Mirim deu. Mãe, o que é isso dela? É a Polícia Militar Mirim deu. Ô mãe, vai ser legal dela, vai. Daí eu comecei a vir e adorei. Estamos colaborando aqui com o projeto PM Mirim para somar com o trânsito, para educar os condutores, para ensinar também os nossos PM Mirim como se deve agir, sendo pedestre, sendo condutor. Essa é a nossa meta. A Blitz chamou a atenção de quem passou pela avenida 7 de setembro e os motoristas aprovaram a ação. Acho muito bonito, essas crianças tão lindas assim, uniformizadas e já estão aprendendo desde cedo, né, como é que funciona o trabalho da PM. Até brinquei com a menina, vocês estavam aprendendo também, né. Mas é legal, acho que a atitude é a educação, né, no trânsito. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Luiz Gil, que é produtor, também apresentador do Tons e Letras lá da FM Cultura, porque hoje a gente vai falar sobre Jorge Amado. Exatamente. Jorge Amado, que em agosto teria completado 103 anos se tivesse vivo e em mesmo mês de agosto, há 14 anos, falecia o Jorge Amado. Pois é. Eu trouxe hoje, Marcelo, o Capitães de Areia, né, um livro muito comentado, muito falado do Jorge Amado, né. Foi lançado em 1937, pertence, portanto, ao chamado Romance de Trinta. E é interessante que ele trata dessa temática, né, dos jovens, dos meninos abandonados, né, dos meninos de rua. E é um grupo de meninos, né, os Capitães de Areia, que ficam em Salvador, vivendo de pequenos golpes, né. E o autor vai contando essa ação desses meninos, né. Tem momentos muito poéticos no livro, ele escreve muito bem, não é, e alguns leitores, inclusive, se apaixonam muito por esse grupo de meninos. É importante a gente destacar também que eles cometem assaltos, eles cometem furtos, eles enganam as pessoas, inclusive cometem estupros. E é importante a gente falar um pouquinho disso também, porque existe essa questão também dentro desse grupo, né. Eles são marginalizados, estão à margem da lei, da sociedade. E um dos exemplos disso é que um dos meninos decide sair do grupo e vira um cangaceiro no bando de Lampião, né. Vira um grande fascínora lá. O contraponto do Jorge Amado, interessantíssimo, é que um desses meninos também sai do bando e resolve estudar. E aí vira um artista renomado que, inclusive, retrata justamente a vida, a vivência difícil dessas crianças, né. Esse livro, ele tem um tom que eu não gosto muito, que é o tom panfletário que o autor usa, né, quando ele começa a falar das questões políticas mesmo, né. Por que aquelas crianças estão abandonadas, o Brasil, como é que está vivendo o Brasil. Então, o autor, ele usa alguns personagens para dar o seu discurso comunista. Acho que ele poderia ter feito de outra maneira, né. É bom a gente lembrar que o Jorge Amado era comunista, pertenceu ao PCdoB, foi perseguido, preso, né. E, inclusive, em função disso, aconteceu um episódio lamentável a respeito desse livro, né, O Capitães da Areia, né. Logo depois do lançamento, o livro foi queimado em praça pública, lá em Salvador, em função da posição política do Jorge Amado, uma coisa realmente lamentável, né. Mas, de qualquer maneira, é um livro que as pessoas precisam conhecer, eu acho que é um livro de destaque que merece aparecer aí na... Entre os grandes romances do século XX aqui no Brasil. É um livro que destaca, como tu falaste, destaque, mas ele... Dá para se dizer assim, o Jorge Amado, ele é, na questão da literatura regional da Bahia, ele é o destaque, o Capitã da Areia é um destaque, dá para falar? Sim, sim, mas, Marcelo, a gente lendo o livro, né, a gente percebe que é um livro universal. É um livro universal. Sem dúvida. Claro que, inclusive, a linguagem que o Jorge Amado usa, que é uma linguagem que, às vezes, os diálogos ali são locais, né, ele usa uma gíria de lá e tal, mas que não provoca nenhum tipo de dificuldade para o leitor de parte alguma. Tanto é verdade, Marcelo, que esse livro tem, e aqui essa edição da Companhia das Letras, a gente tem aqui no finalzinho, né, várias capas desse livro publicadas ao redor do mundo. Isso demonstra que é um livro universal, né, e claro, é ambientado na Bahia, em Salvador e tal, mas a temática, essa coisa da criança na rua, né, desassistida, isso acaba se tornando universal. Universal. Luiz Gil, apresentador, produtor do Tons e Letras, do Tons e Letras, que é na FM Cultura todo sábado, às 11 da manhã. Vale a pena conferir, hein? Vale, sim. Tá certo. Obrigado, Luiz Gil, obrigado, hein? E nesta semana... Nesta semana em Caxias do Sul, na série Na Serra, uma série de eventos busca fortalecer o turismo, na cidade, mas voltada para o segmento de negócios, e dentre as atividades, a cidade também promove uma campanha chamada Curta Caxias, para que o próprio caxiense valorize os atrativos turísticos da cidade. Reportagem da TV Caxias. No visual da secretária Drica de Lucena e do presidente do CONTUR, a indicação de que foi vestida a camiseta do turismo caxiense, durante a sexta semana municipal do turismo, que segue até o dia 28 de setembro. Para o presidente do CONTUR, a cidade assumiu de vez que sua vocação é o turismo de negócios, mas que, a partir daí, todas as vertentes saem ganhando. Caxias é um bom negócio, é um bom negócio para turismo de negócio, Caxias é um bom negócio para turismo de aventura, Caxias é um bom negócio para turismo de lazer, mas nós precisamos, sim, e acho que você está colocando bem isso, nós estamos assumindo que temos essa vocação e que temos tudo para desenvolver um excelente trabalho mobilizador nesse segmento e, por consequência disso, a gente vai fomentar toda a cadeia de produtos turísticos que nós temos em Caxias. E uma promoção muito interessante lançada durante essa semana do turismo de Caxias do Sul é a Curta Caxias. Com este passaporte caxiense aqui, será possível ganhar diversos prêmios relacionados ao turismo de Caxias do Sul. São sete pacotes, todos com jantares, hospedagens e outros presentes. Para a secretária Drica de Lucena, a ideia da campanha é envolver diferentes segmentos e falar diretamente com a comunidade. O Curta Caxias, esse concurso aí, ele é um sonho aí que a gente está conseguindo concretizar, de ter um material lúdico, didático e que faça com que as crianças, o nosso cidadão consciente, seja um turista dentro da nossa própria cidade, né? O Canal Aberto volta amanhã. Entre os assuntos está espiritualidade, a qualidade de vida e a prevenção da gravidez na adolescência. Nós vamos encerrar o programa de hoje com imagens do espetáculo à estreia da Companhia de Dança Balé Poeta. E esta foi a primeira apresentação desse novo grupo cultural criado em Pelotas, na Zona Sul do Estado. O projeto surgiu como forma de dar espaço para bailarinos formados nas escolas da região que precisam buscar outras cidades para atuação profissional. As apresentações que ocorreram nesta semana no Teatro Guarani em Pelotas marcam o início do trabalho da companhia que em breve deve iniciar turnê por outras cidades do Estado. Bom, boa tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.